O Sporting não tem tido muitas dessas oportunidades, mas cá está, a ter uma e a não desaproveitar. Miguel Veloso faz a igualdade no estádio José Bento Pessoa. Livre perfeito, bola colocada ao ângulo. Wilson Jr. bem esticou, mas não tinha qualquer hipótese. É um livre perfeito de Miguel Veloso. Faz assim a igualdade na Figueira da Foz.